E aí galera, beleza? Bom, pra essa série aqui de Heróis Guerra continuar, vocês tem que tá deixando aqui muito like, beleza? E muito comentário falando o que eu tenho pra fazer no próximo episódio, beleza? Porque mano, a série já tá se encaminhando pro final dela, a guerra já tá cada vez mais próxima, então agora a gente tem que se esforçar bastante. Então, quero ver o apoio de todo mundo aí do Team Black comentando hashtag Team Black aqui nos comentários, beleza? Quem comentar é Team Black e eu vou dar coração. Então, é isso aí, vamos pro vídeo e bora! E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando pra minha galera é a seguinte, E hoje eu tô aqui em mais um vídeo e galera, hoje aqui em um vídeo de Heróis Guerra. E seguinte galera, em off aqui e durante o vídeo dos outros aqui do Goten, do frango e tal, eu andei meio que pensando no que eu ia fazer e eles tão falando pra eu virar velocista, Goten. Então, eu meio que fui treinando e agora eu já tô um velocista. A galera pode ver que eu tô até sem armadura, eu já tô muito rápido. Sem armadura eu tô muito rápido e aprendi alguns novos truques. Mas seguinte, Goten, eu agora tô com vários poderes de velocista e mano, tipo, um deles é que eu posso escolher qualquer raio. Tipo, eu sou meio que o deus dos raios, tipo o Godspeed, eu posso fazer qualquer coisa, ó. Eu tô com um raio azul, vermelho, rosa, um rosa mais claro, verde, mano. Qualquer raio que eu quiser eu tenho. Então, porque eu ensinei pra vocês, ó. Ó, agora eu tô com um raio azul, um azul clarinho, mas eu quero ficar com um branco porque me lembra o Godspeed, mano. Que eu acho que é o segundo velocista que eu mais gosto, mano. Verdade, ele é maneiro, velho. Ele é maneiro demais. Ele é maneiro demais e ele é quase um Black Flash. Só que o Black Flash, ele é a moral do seu Black Flash, né, mano. Nem tem que falar. Cara, o Black Flash é maneiro, velho. O Black Flash é muito mais legal, mano. Ó, e agora minha velocidade também é quase a do Black Flash. Eu tô com a velocidade aqui em 18, mas eu só consigo usar ela até 16, mais ou menos. Porque eu não consigo passar de 18, ó. Tô apertando aqui pra upar a velocidade. Não upa, não sobe, Godspeed. Porque 18 é da coisa do Black Flash, né, mano. É no nível Black Flash, cara. Então. É no nível, exato. Então, só dá pra usar até 16, porque senão eu estaria tão rápido quanto o próprio... A morte dos velocistas do Black Flash, né, mano. Então não dá, então... É isso. Mas de 16 já é mais rápido que qualquer outro velocista, já é mais rápido que o zoom. Eu consigo dar 18, sabe? Você só consegue usar 18? Consigo. Eu vou botar, calma aí. Tá 9. 10. Ó, eu tenho... Quero que você só vai até o 16. Eu tô indo em 16 aqui, ó. Mas já é rápido o suficiente, ó. Atravesso a base toda rapidão. Olha, 14. Vou aumentar a meta de 18 pra você ver. 16. 17. 18. Tô no máximo já. Acho que não vai ter uma corrida ali, daqui de um lado até o outro. Bora, vai. Acho que é assim que sobe a parede. Não, mas vamos correr até o outro lado ali, ó. Ah, não, mas é muito rápido. Vamos fazer assim, a gente vem aqui fora. Eu vou ter que subir, Thor. Deixa eu ver aqui. Acho que fazer uma volta aqui nessa montanha é bom. A gente vê quem completa a volta primeiro. Mas o louco é que se eu for... Eu sou muito rápido, eu vou acabar de bugar. Ah, você pode bugar? É porque eu sou muito rápido, muito rápido nisso. Ah, mas nem dá a montanha. É muito... Tipo, é meio difícilzinha. Calma. Eu falei pra gente seguir a reta, porque aí eu vou seguir a exata. Tá, então eu vou seguir reta. Vou seguir reta pra cá, então, ó. Vem aqui, vamos começar depois desse lagozinho aqui. Já começa reta aqui. Tá bom. Calma aí. Fica aqui do meu lado. Estou tão rápido que acho que vai ser difícil de ficar do seu lado, hein. Então. Ó, ó. Vou pulando, vou pulando. Epa. Epa. Calma. Calma. Ai. Pronto. Aí, vai. 3, 2, 1, e... Vai. Calma. Nossa, aí chegou no lugar. Eu vou parar em cima das árvores, já. Eu também. Eu tô aqui em cima de uma árvore aleatória. Tá, eu parei aqui no meio do nada, mano. Não sei nem onde eu tô agora. Calma. Cara, realmente não estou te vendo. Não estou te vendo aí. Já. Tá me vendo aqui? Tô. Tá aqui que tava na frente, que tipo, eu não vi nada. Cara, é muito rápido. É muito bom. Vamos fazer aqui, ó. Vem aqui nesse lago aqui, ó. Ó, vem aqui, vem cá. Vamos sair daqui, ó, Breno. Daqui. Aqui dá pra ver. Aqui tem uma planície, ó. Vamos vir aqui. Isso, boa. Muito pequena essa planície, velho. É muito pequena mesmo. Vamos vir daqui, ó. Daqui, Breno. Onde você tá? Você foi pro lago? Não, tô aqui, velho. Ah, tô te vendo. Tá bom, vai. Vai, conta. Tá bom. Três, dois, um, e vai. Tá. É realmente bem difícil saber, porque tem muito bloco aleatório no mapa que pode travar tanto eu quanto você. Não, mas, Breno, será que a gente podia fazer? Hã? Cadê você? Não tem que ver no mais. Vem pra cá, ó. Vem pra prazer, isso é normal. Acho que é bom a gente apostar a corrida até, tipo, nessa parte aqui, assim, ó. É o problema que a gente sobe ela, né? Até de shift. Ah, mas relaxa. É só parar nessa hora. Então vamos, vai. É complicado, hein? Muito rápido. Será bom se a gente fazia uma pista de corrida? Vamos lá. É verdade. Vou daí. Vai. Três, dois, um, e vai. Terminei. Também. Ah, realmente. É porque eu tenho avançado 18, né? É, então, mas não deve fazer muita diferença não, velho. Tô vendo que não faz muita diferença não, mas o Black Flag de qualquer forma é mais especial porque ele consegue entrar na speed de força à vontade e tal, mandar os outros pra lá, então ele é meio que especial por isso, né? A gente não tem essa habilidade. Eu tenho até a mãozinha lá, a boladona do Ine, que ele ficava me ameaçando no início, mas, tipo... Também tem aqui, ó. É, então, isso não é uma coisa tão especial. É só, tipo, legal, mas, tipo, não é tão difícil de conseguir. Agora, a da força e aceleração, que é o que a gente precisava pra parar o Pedro, né, mano? Que ele tá com a joia do... Da realidade. Ele pode estar mudando muita coisa. Então, você vê que... Eu fiquei sabendo que chegou mais gente aí e tal, né? A Aline, eu acho. E, mano, eu não tô entendendo mais nada do que tá acontecendo. O Pedro tá mudando tudo com a joia da realidade e tal. Ficando muito estranho aqui esse universo. E agora é multiverso, né? Pelo que eu tô vendo. Cara, é... Realmente virou um multiverso. Tá pior do que os quadrinhos da Margo. Tá tudo confuso agora. O Pedro tá, tipo, mudando tudo. Então, a gente tem que parar esse cara, Goten. Eu não tô entendendo mais nada. A gente tem que parar ele. Mano, a gente já tá com... Praticamente tudo, ó. A gente já tá com as coisas pra fazer a manopla que a gente pegou no seu vídeo derrotando o Thanos. A gente já tá com 5 das 6 joias. Só falta a última joia. Só que a gente tem que impedir ele de voltar no tempo e continuar fazendo isso. E pra isso a gente precisa ficar cada vez mais rápido. Pra poder abrir o próprio portal da força de aceleração e voltar lá onde ele tá. Beleza. E sim. Então, aí pra isso a gente precisa do time dos velocistas. No caso, eu, você e o frango. Eu não sei qual velocista o Enem vai fazer. Você vai fazer um. Não sei se a Aline vai fazer um também. Mas por enquanto eu, você e o frango. Tamo com um time de velocistas. E é isso, mano. Olha só velocidade passando assim por perto, ó. Eu acho mó legal também. Ih, mano. Eu acho mó legal isso aqui de eu poder ficar trocando a cor, ó. Porque parece que eu sou mó velocista na cromazão. Ficar trocando a cor. Ó. Mano, qual que você acha mais bonito das cores? Eu acho, tipo, que... Eu acho roxo, velho. Então, eu acho roxo mais bonito. Mas tem esse azulzinho, claro, que eu acho muito da hora também. Vermelho também é bonito. Esse azul quase estaria do que eu precisava evitar, né? O único que não é bonito na série é o Bruno, tá ligado? É, o Bruno é complicado mesmo. O Bruno e o Felipe. Dois complicados. Feio pra caramba, é. Dois, muito feio, velho. Tem uma vez que eu fui lá na base dele de Goten pra tentar roubar a joia. Só que eu não tava lá ainda. Eu não tava com o Pedro. E, mano, eu quase... Eu fiquei com medo e fui embora, mano. Sinceramente. Sim, sim. Foi complicado. Eu acho que o Bruno, se ele virasse um flash, ele tem que sair rolando. Porque, tá ligado, né? O Bruno teria que sair rolando porque... Correndo assim, meus pítulos pra ele. Então, mano. Então, é bom que a galera já sabe. Oi, um bandido aqui mesmo, Felipe. Bandido? Onde você tá? Sim, ele rouba coisa aqui, ó. Tô aqui, ó. Tô aqui no pântano, ó. No pântano? Tinha aí pra ir. Cadê? Ué? Olha, ele tá me seguindo aqui, ó. Ah, tô vendo. Aqui, aqui, ó. Olha, mano. Cara, mó ladrão. Vou acabar com ele, ó. Pronto. Ih, me deu dois ferros. É, ele dropou uns negocinhos. E 45 tokens. Boa, mano. Bandido até que bom. Quem diria, é um lugar que o bandido é bom? Então, mas os bandidos realmente, eles... Na nossa antiga base, eles spawnavam do nada. Ele ia ficar mó fácil de pegar a torre. Ah, entendi. Mas... Cara, é realmente muito bom ser velocista. Sempre da de armadura, né? Tipo, a gente consegue fazer muita coisa. Consegue a mãozinha. Consegue ficar trocando a cor dos raios. Consegue, tipo, escalar a parede, né? Tipo, isso aqui que eu tô fazendo agora. Só que aqui não tem muito lugar pra escalar a parede. Tem pra ficar vibrando pra ninguém saber quem a gente é. Se bem que pela skin dá pra ver. Mas não tem problema. Só se eu vou mostrar. É. É verdade, mas a agenda não tem nem conta. É, não tem nem muito problema. Porque é bom que a galera saiba que a gente vai sair correndo logo, né, mano? Porque a gente aqui do time Black tem a vantagem de... Bom, ser melhor do que o outro time. Porque a gente... Bom, já é melhorzinho. O Taurão é maravilhidoso. E, pelo visto, o Pedro, por enquanto, tá quase que sozinho nessa. É, porque o time dele é bem bobão. O time dele viu a gente e tremeu, Goten. Tremeu na base e foi embora. Arregou, mano. Arregou, mano. É. Eles já arregaram, mano. Arregaram. Vai arregar, vai arregar. Seguinte, galera. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Porque já mostrei pra vocês o que aconteceu de frente aqui. A gente já tá virando velocistas no nível do Godspeed. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aí. E se inscreve no canal e comenta o que tá achando da série, beleza? Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. Até amanhã. E falou!